Música Os caras nesse momento acabaram de furar o bloqueio para carro na esplanada Furaram e estão entrando, os caminhões, carro e pessoas Música É isso aí, os caminhoneiros de Partido Brasil Parabéns caminhoneiros Parabéns agronegócio Parabéns é isso aí Brasil acordou Parabéns é isso aí Vamos juntos É isso aí O forte aparece policial Para não descer para trás dos três poderes Mas o povo está aqui É isso aí É isso aí Valeu Brasil Liberou, liberou a barreira Não É isso aí 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 Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha isso Olha só 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 Olha só